Sabes onde me encontrar, vou estar lá, com a minha tropa a treinar Mas eu não sei, como é que eu vou voltar pra casa Já são quatro da madrugada, eu tô sempre aqui E eu só sei, que eu só fico afastar a desgraça Junta o copo e levanta a taça e vamos curtir Aqui tá bom 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 Treino boda com a minha tropa toda, ninguém nos incomoda, nós somos estrelas Essa mamuta aqui por um velha, porque todas as babies só querem na trena Relatas pra bazar mas vão ficar Quero tomola doce e tequila Tomola doce e pausa Onde me toma Só vim pra beber e tilar Garrafas e copos no ar As medas não querem parar Só fica quem vai aguentar E aí, rapaz, rapaz O que é isso? Olha aí Minha mão é pique Tchau, tchau Aqui tá bom 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 Tremendo botar com a minha tropa toda Ninguém nos incomoda, nós somos estrela Essa é uma moto aqui por um velha Porque todas as babies só querem na estrela Pela desprovas a mãe vão ficar Quero do molhado, su tequila Quero do molhado, su tequila Quero do molhado, su tequila Só vim pra beber e chilar Garrafas e copos no ar As miudas não querem parar Só fica quem vai aguentar Chês bem, mette la musica de NK Sui tes aparel? Barubro, thanks, ok go You are the best thing that has happened to me Remar O rap é pique Remar Que bebe Do molhado, su tequila Do molhado Do molhado Do molhado Do molhado, su tequila Obrigado.